Escalipso Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho, eu confesso, iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você doado E quando chego em casa parte o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, que medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, que medo De nunca mais ter o seu beijo Eu, saudade, oi, que medo De nunca mais ter o seu beijo Eu, saudade, oi, que medo Eu, saudade, oi, que medo